Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Tati aparece nos stories para desapafar sobre o que sofreu em a fazenda. Vamos acompanhar o vídeo? Boa tarde para todo mundo que gosta de mim, que mandou as mensagens mais lindas desse mundo, que me apoiaram. Eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Ainda estou com a mesma maquiagem de ontem, com a mesma roupa, porque eu não consegui dormir. Eu passei a noite inteira, a madrugada inteira e a manhã inteira assistindo, vendo vídeos. Confesso que consegui ficar ainda mais horrorizada do que eu já estava. Estou em paz por estar aqui agora na minha casa, com o amor da minha família, com o carinho dos meus amigos e das pessoas que me querem bem. Entendo que o meu propósito vai muito além de tudo isso. Quero dizer que vocês podem contar comigo para falar, para expor e para qualquer ajuda que precisarem. Eu construí histórias lindas lá dentro do reality. Foi uma experiência única na minha vida. Fiz grandes amigos. Tive a minha história de amor, sim. Vivi intensamente. Fui eu o tempo todo. Joguei com o meu coração. Entreguei toda a minha transparência para vocês me conhecerem. E jamais, jamais, jamais colocaria os meus valores e quem eu sou em jogo. Por um milhão e meio. Então, quando eu decidi arriscar tudo, não foi só por mim, mas também por todo o meu grupo. Foi por um pedido de socorro, podemos dizer assim. Uma resposta do Brasil, para a gente entender se tudo aquilo que estava acontecendo estava legal. Se era normal, se era confortável para todo mundo. Mas não, não consegui levar essa resposta para eles. Gravei o programa do Faro. Eu procurei fazer o melhor para dar todo o gás e toda a energia, toda a positividade no mundo para eles. Deixei muita gente sem rumo lá dentro, sim. Eu falei tudo o que eu tinha para falar, então eu peço, assistam o programa. Assistam as entrevistas, porque eu não vou me calar. Eu vou por eles até o fim. E essas pessoas opressoras, machistas, homofóbicas, agressoras, vão pagar. Vão ser expostas, sim. E tudo o que eu vi, tudo o que eu vivi, e tudo o que continua acontecendo, eu vou continuar lutando pelos nossos direitos. Porque ninguém nesse mundo merece passar tudo o que eu passeio e o que os meus amigos estão passando lá dentro. É humilhante, é muita opressão, é agressão física, é agressão psicológica. Meus amigos têm medo de sair sozinhos. Me chamavam para ir no banheiro, me chamavam para ir fumar, me chamavam para tudo. A gente nunca teve o direito da comemoração. Eu peço muito que me acompanhem, que perguntem, porque eu vou responder. Passou de todos os limites e eu estou aqui exatamente para isso, tá? Para tirar todas as dúvidas de vocês. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo brigou, todo mundo falou coisas desnecessárias, sim. Mas tudo tem um limite e vocês sabem qual é esse limite. Eu conto muito com vocês, muito, porque o meu propósito continua aqui de fora. Peço para toda a família dos meus amigos se posicionarem, para todos os empresários, as equipes, os fãs, os seguidores, se posicionem, sim. Porque a gente falava diversas vezes lá dentro que a gente precisava de ajuda. A gente expôs as agressões, as ameaças, teve muita ameaça. Inclusive tampando o microfone para ameaçar. Então, vamos contar histórias, gente. O post tem tudo sem medo. Porque está todo mundo lá dentro contando muito com vocês. Assim como eu contava também com a minha família, com a minha equipe. Que fizeram, mas é preciso fazer muito mais. Tem muito vídeo, tem muitas provas. E mais uma vez digo, contem comigo para expor tudo. E muito horrorizada com o que aconteceu aqui fora também. Além das agressões psicológicas lá de dentro. Além dessa agressão psicológica que sofri lá dentro. Eu vou ter que lidar com essa agressão psicológica aqui de fora também. O machismo aqui de fora também. As ameaças aqui de fora também. Ter colocado meu rosto num alvo. Ter me chamado de todos esses nomes. Por pessoas que tinham o poder da palavra. A administração. De uma página com tantas pessoas. Que precisa de informação. Poderia tudo ser tão amenizado. Para não ser conivente com as coisas que acontecem lá dentro. E mesmo assim não foi. Então abram os olhos Brasil. E contem comigo para isso. E aí pessoal. Vocês estão com a Tati? Deixem nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal. E quer ficar por dentro de tudo que o homem é fazendo. Deixa aqui já seu like. E se inscreva. Até o próximo vídeo.